Olá, eu vim aqui visitar as cerejeiras no condomínio em Campos do Jordão e é uma coisa tão linda que ela me inspirou a falar um pouquinho pra você sobre a ação do tempo e sobre esse respeito que a gente tem que ter pelas coisas. Eu sou uma pessoa super agitada, não é agitada de fazer milhões de coisas, mas de muito trabalho, de muito compromisso e às vezes eu sou apressada. Eu quero que as coisas aconteçam logo, eu não tenho muita paciência. Eu acho que eu sou uma leonina meio maluca com ascendente em ares, então eu quero que as coisas aconteçam e que dê tudo certo e que, sabe, eu não dou muito tempo pras coisas. E eu tô aprendendo aqui com a natureza a observar que tudo tem o seu tempo. E aqui, por exemplo, eu sempre passava nessa rua e eu nunca observei que essa árvore era uma cerejeira. Eu nunca tinha visto as flores dela. E aí, de repente, eu via só uma árvore verde, assim, nada especial. E aí, quando eu cheguei aqui dessa vez e vi essa árvore inteira, florida, linda, uma coisa assim, escandalosa, né? Eu falei, puxa, a gente tem que esperar o tempo das flores, né? A gente tem que dar o tempo pra vida apresentar aquilo que tá guardado pra nós e aquilo que é natural pra nós. Então, o tempo da cerejeira foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Eu nem sabia que essa árvore era uma cerejeira. E eu digo isso pra você. Você que tá aí na sua vida, que tá com pressa, que as coisas aconteçam, que tem pressa pra que alguma coisa dê certo, um trabalho, um amor, enfim, é que a sua casa fique pronta, que você termine uma reforma, calma, vá com calma. E eu vou trabalhar isso comigo também, porque assim como a cerejeira tem o tempo de ser uma cerejeira linda como essa, na tua vida, na minha vida, as coisas também têm seu tempo. Então, um beijo pra você e espere o tempo das flores. Feliz primavera pra você. Que seja um momento bom da tua vida também. Namastê.